Música 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 Agora que eu chego aqui nesse peco novo aqui agora Eu vou ter que dar um fim no meu carro Viu o visual já Agora eu vou ter que dar um fim no meu carro né Não queria mais Tenho que me livrar dele né Tenho que apagar meus rastros agora Vou ter um lugarzinho mais escuro aqui Música 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 Tem testemunha aqui não Vazar da área É, eu vou ter que ir Vou na pé pra casa Pra piqueira E vamos ver aí Um carro dando sopa Ou já vou Ter que pegar pra mim agora Já mudei o visual Esse carro aqui na rodovia Tá muito Tinha muita atenção Vou levar ali na oficina Já também Falar lá com o estopo Ou falar com o bordão lá Ver se Consigo fazer a troca Da placa dele Pra não chamar muita atenção O carro novo Friar uma placa pra mim Poder usar ele de boa Na cidade Senão vou ficar me perseguindo Toda hora Senão fodeu minha vida Chegando aqui na biqueira Tem uns carros dando bobeira Aqui, mas É um lugar muito aberto Aqui A rodovia Vamos ver O que vai acontecer aqui Daqui pra frente Vou fechar um carro Dando bobeira Com o carro que eu gostar Já era Tá enquadrado pra mim Tchau 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 Tchau